E aí senhoras e senhores, pra quem não me conhece, eu sou o Marquinho, Marquinho do Frango Estou aqui no meio da praça, aqui ó Veio uma avenida boa de lá, ainda bem de frente no meu ponto, vou mostrar pra vocês como é meu ponto Vem numa rotatória gigantesca, tem um guarda municipal que também é boa Mostrar pra vocês Então, como eu tava falando pra vocês aí, tô bem numa rotatória Lá de cima vem uma avenida boa Daqui é um outro trecho, que vem bom também E outro trecho que vem dali, que vem muitos carros, posto do mercado Cara que vem de perto do canto de lá Aqui é uma imobiliária Aliás, que vende pra construtora E lá embaixo tá meu ponto de frango Tá vendo aquele lá? Eu vou indo aqui devagarzinho pra vocês, mostrando Até chegar nele, ó Gente, aí é um ponto humilde, né Tem aí exatamente duas tendas Quatro máquinas Investimento assim até legal Pra quem começou do nada Perdendo Ganhando E a gente trabalha também Aí ó, o posto de gasolina Uma frutaria E aqui a gente vai chegando aqui, ó No ponto, ó Colocando as faixinhas aí, ó A gente tá chuprasqueira no bafo Calma aí Isso aqui é um tripé Caixa pra colocar o... E aí, porra, deixa o trem cair Acidente, acidente, acontece E aqui tá as crianças Os franguinhos assados Ó, o frango do Marquinho Tá vendo? Um pequeno humilde negócio Tão surpreso vendo a pandemia Não é fácil Nada é fácil Cordei hoje 5 e 20 da manhã Chovendo Queria muito ficar na minha cama Mas quem nasce pra vencer e é um vencedor Não pode dormir no ponto, hein Ganhei pra vocês aí, ó Eita É isso aí Valeu, galera Se inscreve no canal E deixa o like